Olá, tudo bem? Meu nome é Johnny, eu sou plantonista de matemática do Poliedro. Nesse exercício, ele dizia que tinham, em uma escola, 53 alunos do primeiro ano, 37 alunos do segundo ano e 30 alunos do terceiro ano. E todos esses alunos iriam formar duplas entre si, onde essas duplas teriam um aluno de um ano e o outro aluno de outro ano. E aí, nesse exercício, a gente pode chamar de x a quantidade de duplas do primeiro e do segundo ano, de y a quantidade de duplas do primeiro e do terceiro ano, e z a quantidade de duplas do segundo e do terceiro ano, para a gente poder descobrir a quantidade total de duplas que tem. E aí, o exercício gostaria de saber a probabilidade de sortear uma dupla do primeiro e do segundo ano dentre todas as duplas possíveis. Como todo mundo irá formar dupla, o que a gente pode tentar pensar? Veja um caso particular aqui, onde eu coloquei numerozinhos. Então, eu representei por bolinhas vermelhas, 1, 2, 3, 4, 5 alunos do primeiro ano, 1, 2, 3 bolinhas verdes, como 3 alunos do segundo ano, e 1, 2, 3, 4 bolinhas pretas, como sendo 4 alunos do terceiro ano. Veja que a gente pode formar essa quantidade de duplas. Por exemplo, uma do vermelho com uma do verde, uma outra do vermelho com outra do verde, uma do vermelho com uma do preto, uma do vermelho com outra do preto, vermelho com preto e verde com preto. Assim, esgotado todas as possibilidades. Veja que nós formamos 6 duplas no total. Onde foram? As duplas do primeiro e segundo ano são as vermelho com verde. O vermelho com verde foram duas duplas do primeiro e segundo ano. As duplas do primeiro e terceiro ano, ou seja, as bolinhas vermelhas com preta, foram uma, duas, três duplas do primeiro e terceiro ano. E duplas do segundo e terceiro ano, que são as bolinhas verde e preta, foi uma dupla só, ok? Vejam que quando a gente forma duplas do primeiro e segundo ano, e primeiro e terceiro ano, uma quantidade dos alunos do primeiro ano estão nessas duplas, e a outra quantidade dos alunos do primeiro ano estão aqui nessas duplas do primeiro e terceiro ano. Veja que se a gente soma esses dois números, 2 mais 3 dá 5, que é exatamente a quantidade de alunos que a gente tem no primeiro ano. Veja aqui, onde a gente tem alunos do segundo ano? Aqui nesse primeiro caso e no último caso. Veja que se a gente soma a quantidade de duplas, 2 mais 1 dá 3, que é exatamente a quantidade de alunos que está no segundo ano. E onde tem alunos do terceiro ano? Aqui e aqui, no segundo e no terceiro caso. E aí, 3 mais 1 são 4 duplas, que são exatamente a quantidade de alunos do terceiro ano. Porque tem uma quantidade de alunos aqui e ali, quando a gente soma dá o número total de alunos naquele ano. E aí a gente pode fazer exatamente a mesma coisa aqui. Onde que tem alunos do primeiro ano? Tem aqui e tem aqui. Então, se eu somar o x com o y, vai dar a quantidade total de alunos do primeiro ano, que é 53. Onde tem alunos do segundo ano? Aqui no x e aqui no z. Então, se eu somo o x com o z, vai dar a quantidade total de alunos do segundo ano, que é 37. Onde tem alunos do terceiro ano? No y e no z. Se eu somo o y com o z, vai dar a quantidade total de alunos do terceiro ano. Como aqui a gente tem a equação que tem x, y, x, z e y, z, ou seja, aparece 2x, 2y e 2z. Nós podemos somar todas essas equações. E aí vai ficar duas vezes o x mais y mais z. 53 mais 37 mais 30 dá 120. Jogando esse 2 dividindo, a gente conclui que x mais y mais z é 60. E aí x mais y mais z é o número total de duplas que a gente pode ter. Que é a quantidade de duplas do primeiro e segundo, primeiro e terceiro, segundo e terceiro. São o número total de duplas que a gente pode ter, que é 60. E aí, para a gente poder descobrir o valor de x, de y e de z, já sabendo x mais y mais z, fica um pouco mais fácil. A primeira equação. Eu já sei que o x mais y vale 53. Substituindo aqui o x mais y por 53, vai ficar 53 mais o z igual a 60. Ou seja, o z é 60 menos 53, que dá 7. Aqui eu já sei que o x mais z é 37. O x mais o z é 37. A gente consegue descobrir o y. 37 mais o y é 60. Portanto, o y é 23. Eu sei que y mais z é 30. Se o y mais z é 30, aqui vai ficar x mais 30, que é 60. Ou seja, o x também vale 30. E aí, ele queria saber a probabilidade de a gente escolher uma dupla do primeiro e do segundo ano. O número total de duplas do primeiro e segundo ano é 30. Então, a probabilidade vai ser 30 em 60, que é o total de duplas. E aí, dividindo por 30 em cima e embaixo, dá 1.5. Então, esta é a probabilidade pedida no exercício. Ok? Muito obrigado pela atenção e bons estudos.